Pausa pra história, eu vou voltar a jogar Uma vez galera, eu tava Na roça, tinha uma roça Aí eu tava com o meu irmão e um primo meu No quarto assim, pronto pra dormir A luz tava escura assim A luz tava apagada na verdade A gente deitado na cama pronto pra dormir Aí véio O meu pai, ele ainda tava acordado Ele tava assistindo TV na sala com a luz ligada e tal Então a gente tava dentro do quarto Tava com a luz escura, tava aquele breu Aquele preto, só que não tava aquele breu Que você não vê nada, por causa da luz Da sala, então você via algumas Formas Dentro do quarto Aí véio A gente tá conversando, conversando, eu vejo uma mancha Preta véio, eu vejo uma mancha Preta em cima da porta Do quarto Aí véio Eu tô olhando pra aqui, escutando meu primo e meu irmão Conversando, véio, o que que é aquilo ali O que que é aquilo ali, ô Celso Celso meu irmão, ô Celso Que que é aquilo ali véio, liga a luz lá Ele ligou a luz no quarto Ô gente, eu juro pra vocês Eu acho que era uma aranha Caranguejeira A bitela Era desse tamanho, galera Era uma bitela desse tamanho Ela era preta e laranja, mano Preta e laranja, galera Eu tava na Austrália É um Lázaro Que isso, que isso Não, galera Era uma aranha Preta e laranja Isso já é ruim por si só, né não Mas a história fica pior Porque o meu irmão teve a ideia Brilhante ideia de matar a aranha Mano, uma aranha dessa Vamos matar ela e tal, né velho Aí ele foi Foi passando assim Debaixo da porta Assim, bem A porta tá aqui Ele foi Que medo Beleza Foi lá na sala Na sala, na cozinha Na dispensa Pegou uma Uma vassoura Voltou pro quarto, mano O quarto que a gente tava dormindo Era o nosso quarto Era o quarto que a gente ia dormir Ele foi lá e foi meter A porrada na aranha, velho Ele não acertou a aranha A aranha fugiu E a pior parte da história A aranha sumiu dentro do quarto Sumiu dentro do quarto Isso porque a gente tava indo dormir, velho A gente tava se preparando pra dormir Como que você dorme numa situação dessa, velho? Como é que você dorme? Sabe que tem uma aranha Pitela desse tamanho dentro do seu quarto Preta e laranja Eu, de coração mesmo, galera Falando sério Eu acho que eu acordei nessa noite Eu dormi lá, tá? A gente dormiu lá no quarto Eu devo ter acordado umas três vezes Durante a madrugada Eu acordei umas três vezes Durante a madrugada Tipo assim Tipo assim Já acordando o susto Meu Deus, a aranha tá aqui Não tá A aranha não apareceu de novo Ela não apareceu de novo Nunca mais Deve estar vindo até hoje Brincadeira Isso já tem mais de Dez anos Não, deve ter uns quinze anos isso aí Mas A aranha sumiu Nunca mais vimos ela Ela poderia Tá na nossa cama a qualquer momento, velho Eu não dormi na sala, não Eu não dormi, gente Eu dormi no No quarto mesmo Só que Foi essa situação de lascar, velho Foi essa situação de lascar